E agora eu faço o que eu quero Vão vem aí se tá bom vergonha de mim Se tá sabendo hoje eu vou beber Gasta o traço de beber Que essa mão não me faz sofrer o coração Toca! Eu não vou te encontrar Eu não quero me encontrar Tocadou Tocadou E o meu coração chorou Vem! Que pena! Tocadou